Que respeito os ambulantes, odeio assinar contrato, what I love contratante Odeio militar e do rap eu sou militante, pisa no coração, só não pisa no pisante Vim de um lugar tão distante, lá tem amante, mutante, os eternas cava, saque de rastante Troco mais no jogo de truco com a cartomante, contrabandeando rima eu sou o melhor dos traficantes Mundo cafona É, qual a conversa? Dois, dois Yo, yo, ei Jogamos pro alto todo mundo, vamos lá Geral E se for do Bolsonaro, se for dar nesse instante, o que vocês querem ver? Sangue E se for do Bolsonaro, se for dar nesse instante, o que vocês querem ver? Sangue Esse é o Luan, tá ligado mano que não desencana Você pode ser o Luan, eu te atropelo com o Santana Aê, tá ligado esse que é o ProCD? Tão incompetente mano que nem sua dupla quis batalhar com você Aê, tá ligado esse que é o ProCD? Não tem batalhar comigo, eu explico porque é o parceiro gringo Ele não vê, eu tô com o Manu Xandão e você está fodido Ô seu otário, cê tá ligado meu bolso tá cheio de onça Atropela com o Santana, tô tipo D9, é ter feat de monta Você até falou de Santana, fez um feat com o Xandão, é a MC Biana Aê, não sei meu mano, você quer arrumar briga MC Biana que tá com a Xandão, meu mano, cê é funk das antigas Não, não é Biana Cê se fode o rimu como antes, cê tá na coreografia Tá faltando o Junior, chama a Sandy Cê tá dançando pra lá e pra cá, otário, é na folhinha Acho que você é lá do Faustão, queria ser bailarina Esse MC comédia mano, atrás de um romance Tá imitando, eu dançando, eu acho que ele é logo do feat dance Tá ligado meu mano, eu fazendo freestyle e verso que execute Você é do feat dance, agora eu vou dar um strike no seu canal do YouTube Ah, nem tem o canal no YouTube A rima eu falo que não pode, eu quero e cê pode Cê tá ligado, Toma e Todd, que nós já te fode Não é o just dance, cê se fode, eu não tô no xilique Do play 2, especial pro triângulo, é FIFA Street Não é street nessa night, tá ligado mano, você falou de play 2, eu vou lutar igual Street Fighter Mano, você falou que não tem canal, esse que é o delay Como sei no teu canal no YouTube se você é o Luan Gameplay Luan Gameplays, eu explico aqui, fala mais alto Porque a plateia não consegue te ouvir, otário Eu falo, a rima que despanca, toma choque Street Fighter Cê se fode, eu sou o Plan K Uou, vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Mike Luan 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 Visual só Mãos para o Mike, quem gostarão as rimas do Mike, mãos para o Mike Mike, Mike Ele tá aqui pra ver Mãos para o Luan Só visual mesmo, sim Visual, óbito Do parecido, mano Do parecido Abaixa Mãos para o Mike, vou contar 1 a 0 Mike 52 a 39 Agora vai que vai Solta o bicho aí Aê família, geral com a mão pro alto aí Batalha do acerto tá em casa É nóis, tamo junto hein Sua avó é talarica na careca Fez implante, o que vocês querem ver? Sangue! Depois lançou degradê e ficou muito elegante O que vocês querem ver? Sangue! Esse é o Jayalook, hoje eu acabo com a sua vida Geral já tá cansado de ouvir cê mandando rima repetida Todo dia a mesma coisa, se liga moleque que agora eu tô show Mano, sempre fala do swing que fala que dança e fala que faz flow Muito fraco esse cara, mano, tô entendendo que você só manda besteira Não tô cansado de me ouvir, mas sua rima fraca tá me dando canseira Mano, você tá rima na hora só que cê não consegue Já percebeu que eu te mato agora? Porque nesse beat trap cê não consegue Dá um energético pra mim, por favor, mano, porque eu tô com sede O cara já tá com canseiro, ele é baiano, só fica na rede Ei, tá ligado na final, mano, hoje eu acabo com você Nessa fita você tá ligado que hoje pra mim você que vai perder Pode pá que eu só fico na rede, só que percebeu que eu só fico na rede Eu tô na rede igual tô pregando ela, sua cabeça fica na parede Ô, pra mim você é moleque, cara o DJ é lu que vai ficar na rede Saiu no vídeo eu te batendo na internet Pode ser energético ou pode ser Skol Você morre pela boca, eu te pego com anzol Você que está moscando, meu parceiro, pode pá Hoje cê fica na rede, só que não vai constar Mano, nunca que foi anzol, porque no freestyle você nunca foi um bom moço Pode jogar sem anzol, só que eu roubo tudo, o peixe fica no bolso Tem anzol, já percebeu, mano, que aqui na prisão não tá? Não é anzol, só que você não pega o meu peso, eu sou uma ancorá Ancora, se liga no improvisado Se for teu otário, cê é carregado, deve ser um ancorado Ei, olha, pega na batida, porque mano, hoje pra você não dá Chego pesado mostrando que no freestyle hoje eu que me constar Mano, cala sua boca porque você nunca manjou desse instrumental Não sou corado, sou encolaçado, porque meu freestyle ele é colossal Você não consegue, cê não sabe nada Eu te quebrei, te matei, mano, nunca fala da baiana, só improvisado Barulho palhazinho, Madu Barulho pro Xando Jaya e Mike, próxima fase aí, primeira vez no Xando aí Sua também, né irmão? Palma pros meninos aí, primeira vez na Altei aí Google Xando, em março E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.